O Tribunal do Júri condenou a quase 30 anos de prisão em regime fechado um homem pelo crime de homicídio na cidade de Ipanema. Foi há quase dois anos em novembro de 2020. A vítima era um adolescente de 16 anos. O Anderson Damasceno ao vivo continua com as informações desse caso, Anderson. Saulo, o réu foi condenado a 28 anos de reclusão em regime fechado pelo assassinato de Guilherme da Silva Lopes. Como você disse, na época tinha apenas 16 anos. Esse crime aconteceu na praça Genuíno Napoleão Magalhães, no centro de Ipanema. De acordo com a acusação, o adolescente estava nesse local conversando com um amigo, quando de repente os autores se aproximaram de moto, o passageiro desceu, se aproximou da vítima, e efetuou vários disparos de arma de fogo. Na época do crime, três pessoas foram presas. O autor, o piloto que estava com a moto e também o proprietário do veículo, que segundo as investigações, teria conhecimento que o veículo seria utilizado para a prática desse crime. Segundo a Polícia Civil, a motivação do homicídio, que foi registrado no dia 4 de novembro de 2020, seria a disputa de gangues por pontos de tráfico de drogas na região de Ipanema e também por vingança, Saulo. Ok, Anderson.